Eu queria que vocês dessem um conselho a cada um aqui sobre começo do negócio. Comecinho assim, ó. Porque a gente tem muita gente que ouve a gente aqui que é profissional liberal, tá? Que é médico, é profissional autônomo, é arquiteto, sabe? Você tem várias profissões liberais. Tem lojinha de rua. Você tem tudo aqui ouvindo a gente. E você também tem empreendedores muito maiores, mas acho que todos eles se beneficiam dos fundamentos. Mesmo aqueles grandes empreendedores ou os menores, os fundamentos eles se mantêm iguais. Quero que vocês me passassem um fundamento de base cada um, que vocês acham que é importante, o que foi importante pra vocês. Que sirva de alavanca também pros empreendedores que estão vindo a gente. Queria um de cada um. Vai lá. Valorize as pessoas. A gente precisa muito das pessoas. Hoje, por exemplo, nas nossas 96 lojas que estão em operação, nas próximas que vão inaugurar, uma das nossas principais... Um dos nossos principais cuidados em relação à formação desse franqueado que vai operar uma nova peça rara é em relação a isso. Porque uma unidade que tem 300 metros vai precisar ir de 6, 8, 10 pessoas com a mão na massa junto com essa pessoa. Bruna, tenta me definir um pouquinho melhor. Além do clichê, o que seria o valorizar pessoas pra você? Olha, a gente se tornou clichê porque as pessoas falam muito isso, mas não fazem isso. E no nosso caso, eu ouço, inclusive, recebo mensagens no WhatsApp, e-mail, telefonema de franqueado falando este mês eu quero começar a fazer o que vocês fizeram ao longo desses anos todos com todas as pessoas que estão com vocês há 10, 12, 15 anos. Me ensina o que eu faço, como eu faço. Com certeza, esse franqueado... Recebo pouco, tá? Desse tipo de contato, mas foi a pessoa que perdeu essa lição. porque a gente bate muito nessa tecla quando a gente faz ali semana de imersão, de treinamento pra novos franqueados, enfim. Você investir na formação dessas pessoas porque as pessoas não chegam prontas. Sim. As pessoas não chegam prontas e vejo muito empreendedor contratar exigindo ou querendo que esse profissional venha com uma bagagem e um know-how muito apropriado. Às vezes ele nem vai pagar por isso e isso não acontece. dentro do nosso negócio mais especificamente falando, a gente faz um negócio que é muito simples, mas ao mesmo tempo exige algumas habilidades e conhecimentos muito específicos. Então a gente tem que formar essas pessoas. Você não pode exigir delas que elas saibam e que vão fazer e que vão produzir. Então assim, formação, investir na formação, no treinamento e tratar essas pessoas com muita dignidade, com muito reconhecimento. eu acho assim, não tenho outra receita do que é mais importante para o sucesso do que isso, porque ninguém faz nada sozinho. Então acho que essa é a base de tudo. É um bom fundamento. Isso aí é legal que ela falou. Sabia que o Primo Estúdio aqui no Grupo Primo é a área que mais faz cursos para os funcionários? É? Eu compro curso direto para a galera. O John e o Biel estão fazendo um curso de uma nova plataforma para fazer live melhor. A Nalu já fez curso de áudio, o Juan faz curso de motion. Então você valoriza os colaboradores, o que parece contraintuitivo para você. Se o cara quer aprender para melhorar o trabalho dele, eu dou curso e vambora. Às vezes as pessoas elas acham que é um clichê, mas todo mundo sabe a dor que é ser não valorizado, né? Totalmente. Nossa, se sentir jogado, excluído, alguém que não vale nada, né cara? É ruim isso, né? Bom, e você, Semezato, o que é um fundamento de base? Eu estava pensando aqui porque, foram vários os elementos que, os pilares, vamos dizer assim, que contribuíram para a minha trajetória. Mas o que eu considero aqui de mais relevante, que fez a diferença, está numa frase que chama-se dividir para multiplicar. Cara, isso aqui tem muito a ver com a questão da valorização das pessoas, mas eu trago para um viés que para mim foi fundamental. O meu primeiro negócio nasceu com sócio. Até parece que eu não era capaz de fazer algo sozinho. Olha que interessante. Mas na medida que eu dividia as tarefas, as atribuições, as coisas, eu conseguia delegar e eu ia para o andar de cima. Eu ia buscar crescimento, desenvolvimento e já deixava alguém fazendo o arroz com feijão do dia a dia. eu nunca fui um braço operacional. Eu sempre fui estratégico, eu sempre fui expansionista e continuo sendo até hoje. Então, se tem um atributo que o empreendedor precisa ter, essa frase precisa estar na vida dele. Dividir para multiplicar. Primeiro, porque ele nunca vai saber tudo. Ele não consegue ser o financeiro, ser o comercial e ser o operacional. Ele vai precisar tomar uma decisão e dizer, eu preciso, se vai ser colaborador, um gerente de confiança e aqui a gente já falou bastante de valorizar as pessoas, ele vai precisar de um time. E eu, desde o primeiro momento, entendi que isso fazia parte do meu desenvolvimento e do meu crescimento profissional. Então, pense, a hora que você, e aqui também eu trago uma analogia um pouco para o franchise. Por que dividir para multiplicar? Porque eu, no momento que eu deixo o meu franqueado ganhando dinheiro na ponta, eu fico com uma pequena parte do negócio, mas eu fico com uma pequena parte do Brasil inteiro, da escala desse produto ou do serviço. Então, tem uma inteligência no dividir para multiplicar que ela cabe para muita coisa na vida. Inclusive, cabe também que você tem que aprender a perder e não aprender a só ganhar. A vida não é feita só de ganhar. porque na hora que você pensa em dividir para multiplicar, vai ter hora que você vai ter que dividir o prejuízo também. E não dá para pensar que só na hora, você só participa na hora do lucro, na hora do prejuízo ou do investimento, você vai ter que participar. Então, a mentalidade do empreendedor precisa estar aberta para as coisas boas e para as coisas ruins. E o dividir para multiplicar é sempre agir com um pensamento coletivo de time, porque os frutos virão e serão compatíveis suficientemente para deixar todo mundo feliz. Do dono, do sócio, enfim, dos colaboradores, porque o sistema se torna participativo. Muito bom. E aí muda tudo. Muda o jogo. 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 Obrigado.